Açadinho rustido, recebo meu desprezo Açadinho rustido, recebo meu desprezo DJ XJ, bizarrista DJ, pode ir pra Ei, tudo começou com isso aqui Contra carne e sangue não é a dúvida Eu não sou maluqueira, tá que eu não tenho conduta Eu sou meriante, o mafioso, tá que eu fico maquidão Que sentou não me gusta, tá que eu fico maquidão O rap que eu faço, direcionado aos quatro passos Talvez de sofrer meus anjos, ao ver do ponto controle Ele levou meu flow Realizando meus sonhos, que a ponta não gosta Se não me gusta, não me escuta Assim eu sou, me descobri na verdade Sem paradeira eu encontrei do rap e meu cidadão E como é que eu escolhi ativo Você fica na samba, janeiro Vai me escuta, não cair Se nunca me levanta Tava a cena Não me acusta por que não me gusta Não me acusta por que não me gusta Não me acusa por quê? Por quê? Por quê? O que há tempos eu não vi, agora eu vivi O que há tempos eu vivi, eu simplesmente decentei Acusadores do caminho, como sempre vão surgindo Isso é direito, você sempre quer que tenha Se não me busca, não me escuta Mas se fala mal do meu som, então é porque tem subição E se tu gosta, não disfarça, metas paixas Para, puxa, veste na boca, na live com o que eu quero